broteito e agora microfone ligado vamos seguindo aqui ó a gente terminou a última vez com brigão né a gente ganhou uma manobra poderosa só que lembra que eu fiquei com o microfone desligado e tal então vamos seguindo agora iniciar agora o próximo é o louco o louco tem 100% de alcance com armas da classe precisa mais 25 de velocidade de ataque você começa com a faca com a faca menos 30% de esquiva mais 10% de engenharia mais dano de longo ao menos 10 de longo alcance caramba vai ser terrível em um jogo que a gente vai usar aqui ó e o bagulho vai ser louco que o dano de longo alcance ó é esse o ataque longo alcance tá engenharia também tá bom e a esquiva esquiva punk né velho e aí eu acho que a gente tem um pouquinho só que seja isso que eu tenho que aumentar a força de certo certo é é madura é uma faca aí é uma faca aí o churiquens é um churique o começo é easy Deve ser já armadura. Tá isso aqui. Embora! o o e e e e e a e a e Eu não tenho esquivinha, minha defesa é um lixo. O que me ajuda é meio crítico, eu tenho que aumentar o crítico, velho. Isso aqui vai ser negócio, aumentar o crítico é negócio, hein. Gostar de ataque, alcance, dale. Uou! Poxa, que vida triste. Tá bom, vamos embora. Simplesmente de avanços com armas na classe precisa. Moica! Beleza! Show de bola! Ninguém tem experiência, né? Dá o alcance, né? Eu quero ver esse aqui. É uma faquinha. Caramba, que outro churiquinho, velho. Tira esse aqui, gente, não. Vambora. Rio de Janeiro. Pextrait. Oi. O que é isso? Ok É crítico Tá, Lau Pô velho Pô garoto Vamos embora Pô 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 E aí Beleza, show de bola, reciclar. Gostar de ataque, dando cor pra cor. Dale. Outros. Outros. E é isso aqui. Oxi. Olha uma faca ali, quase. Outros. Oh, guarda esse aqui. Por favor. Tá bom. Bem legal. Bem legal. Sorte. Recuperação. Crítico. Dá mais uma faca pra mim. Dá uma faca precisa. Olha só. As coisas são boas. Olha só. Como as coisas são boas. Será que eu devo pegar mais árvore? Pega. Pega porque depois vida. 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 O que é isso? Que beleza! Não! Arladura! Senso crítico! Faca! Plau! Shurik... Não! Mais uma faca! Tá legal! Tá legal! Onda 10! Aqui que começam os tirinhos, né? Mas ainda não é aquele que vem com tudo. Ou é já. Sai rapaz! Não! 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 Eu vou morrer não! Ok. Pega. Recuperação primeiro é a crítica. Mais uma faca. Grava na pose. Grava na pose. O crítico é pobre. O que é desgraça? Ah, o tirinho. Maldito seja. Deixa eu ver. Cara, gostei demais das shurikins. Deixa eu ver o que é legal. O que é um combo de shurikins? Tá bom. Só shuri? Ai. Deixa eu ver o que é legal. Até que não é um bom negócio não, hein? Até que não é um bom negócio não, viu? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha isso. Tchau, tá? Tchau, tchau. 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 Vamos lá. O importante é que passamos. Nossa senhora, fiquei sofrido. Tá. Vou atravessar o canse aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba! Caramba! Ok. 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 Danjo no alcance? Não. Vou pegar o nosso. Interessante. Interessantíssimo. Peraí. Essa onda a gente passa? Passa. É. É. Assim. Eu vou passar. Vamos lá. O que é isso? Nossa senhora, que sofrimento, que sofrimento! Agora vai ser o deus nos atos! Olha quanto esse bicho tanca! Desculpa, desculpa, desculpa! Poxa, que ramboa! Pega! Essa ram foi legal! Mais crítica? Me vê! Agora! Não vai ali em nada, quer ver? Não vai ali em nada! 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 Vamos! Me dá um... sei lá, um... Isso é interessante! Isso é interessante! Isso é interessante! Como também a velocidade de ataque? 45! É que esses bicho tanca legal, mano! Do tipo de ataque! Não vai ali em nada! Ah não! Tirinho não! Tudo é armadura, velho! tá todo mundo aqui agora coisa boa oi 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 é Eu to provando essa torre também de sinal, mas sei lá se eu vou pegar mesmo. Ah, agora eu vi os meus arquivos. Ah, agora eu vi os arquivos. Ah, eu não soube que ela passa por isso. Vamos lá. Roubo de vida. Vamos lá. Ah, faca vai. Só quero faca. Não quero. Alcance. Ó. Só. Só as facas. Ok. Ok. Trago. Trago. Tchau. 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 Beleza. Beleza. Crítica. Uh, aqui temos um... Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tá bom. Tchau. Alcance, corpo, alcance, bala. Bala. Poxa vida. Tchau. 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 Trava. Vamos lá. Tem isso aqui. Tchau. 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 Chance de crítico Cara, essa runa eu tô gostando, hein Minha faca tá na lixa Tá na lixa Tá, não, não, não Puxa, não viu Ah, eu vou esquivar, né Ok No Tá Cacete, véi Quatro Acaba, 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 acaba Nossa senhora Se veio de novo é que vai me usar Não, aqui não vai, ó lá Olha esses bichos, eles tampam muito, véi Tá, 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 tá Tá, tá, tá Eita Tchau 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 Nossa Senhora Ah, vai, 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 vai Tá! Deixa eu pegar a caixinha! Tá bom, olha aí que coisa boa! Aqui dá pra fazer uma bagunça! Dá pra mim combinar aqui e comprar essa aqui. Cinco mais por cento de dano, mais cinco por cento de dano, a cada cinco segundos tá indo pra fazer uma bagunça de dano, mais cinco por cento de dano, mais cinco por cento de dano, mais cinco por cento de dano. E aí? E aí? Esse tiro maldito! Olha! Olha! Meu amigo, velho! Meu amigo, velho Talvez a asas vai ser bom, hein Vambora Olha, eles fogem, eles saem de perto, eles são malandas, eles sabem jogar Eles fazem essa baguncinha deles, eles fazem Pô, esses caras não abrem mesmo, hein O que que tá acontecendo com a PV no máximo É esse aqui Talvez seja interessante Oh Vamos ver Oh Oh Ah, esses kitank é foda Ah Ah Peguei esse maluco Cadê um bagulho de... Mais um por cento de dano, mais um por cento de velocidade que você tem É mais interessante Que coisa de energia Interessante É um por cento de velocidade que você tem que fazer Um por cento de velocidade que você tem que fazer Deixa esse cara se afastar não! Não deixa esse mano se afastar não! Se ele se afasta velho! Ele vem de graça! Peguei! Peguei! Me deixa! Me deixa! 18! Vambora! Faz o que você está fazendo! Vou jogar que vem aqui! Ah, que eu acho que vai! O cara está entregar! Olha lá! Olha essa molecada, velho. Eu achei que eu não ia conseguir. Eu achei que eu não ia conseguir. Não, esse... Vamo ver. Me dá. Nossa. Nossa, pô. Temos que passar, hein? Vamos lá. Vamos lá. Não morre, velho. Meu Deus. Estou colocando isso aqui, mas é de meme. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O chefe, o chefe, o chefe. A vida é boa. É isso. Mais um que tá pago aqui, ó. Seguir depois a gente acha que ganhar um material, eliminar o inimigo com um acerto crítico. É isso, é isso. Tá lá. Tá lá. Tchau. Tchau.